Música Oi gente, mais um Artefato no ar. E nesta edição você vai conhecer a Casa das Janelas, um espaço alternativo em São José do Rio Preto, que é palco de diferentes manifestações artísticas. Então esse espaço de convivência serve como entretenimento e como espaço de formação também. Tem também o quadro em cena, onde você vai conhecer os movimentos do major. Em nossa entrevista, confira um assunto muito relevante, o design inclusivo. Os desafios para colocar essa pessoa em nível de igualdade para participar da sociedade, eles são imensos. E no quadro Vamos Viajar, tem mais uma história inspiradora de viagem. A gente foi ver as coisas na cidade, as ruínas, a parte histórica, que é a parte mais legal da Grécia, né? E no Mapeando, as cores e a sensibilidade na arte de Tássia Sardão. O que me inspira a pintar, eu acho que é uma grande inquietação que existe dentro de mim, sabe? Enquanto pessoa. Então vamos começar o programa com uma visita à Casa das Janelas em São José do Rio Preto. Um espaço multicultural que busca valorizar a cultura através de diferentes ações. Hoje a gente está na Casa das Janelas e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse espaço e sobre tudo que vocês estão realizando por aqui. Biratã, o que é a Casa das Janelas, né? Para quem ainda não conhece o espaço. Bom, a Casa das Janelas na verdade é um espaço novo, né? A gente veio com o intuito de ser um espaço de convivência, né? Surgiu no interior de São Paulo um novo formato que seria a residência cultural, né? Já tem Aracatuba, Fernandópolis. Então esse espaço de convivência, ele serve como entretenimento e como espaço de formação também, né? E vocês têm vários projetos artísticos, né? Assim, vocês vão articulando essa cena mesmo. Eu queria saber um pouco dessas atividades que vocês vêm realizando por aqui. Ó, a gente tenta acertar, né? Então a gente faz um plano de pesquisa antes. Por exemplo, a gente tem um sarau da casa, né? Então chama Sarau das Janelas. Então a gente criou e produziu um formato de sarau diferente. Geralmente o sarau, o cara pega o livro e vem recitar Drummond, sei lá. Então aqui o nosso sarau é diferente, por exemplo. A gente faz um... a gente deixa tipo um estado de boemia, né? A gente faz tipo um palco. A gente coloca algumas bebidas em cima da mesa. Então o poeta vai lá e ele traz a obra dele que ele escreve na casa dele. Ele traz pra recitar aqui. E com uma musiquinha ele difundiu, né? É, então aí a gente leva... a gente traz um pessoal que é um dos brisantinos. Eles tocam guitarra, então eles ficam fazendo a trilha. E o sarau, ele tem sido um espaço de transformação mesmo, né? Porque as pessoas vêm trazer os anseios dela, né? E aí além do sarau, quais as outras manifestações? A gente tem a feira de artesanato, ela acontece um sábado do mês. E dentro dessa feira a gente trabalha só com produto artesanal mesmo. Até a cerveja no dia que é vendida aqui é artesanal. E a gente trabalha com a economia solidária dentro disso. Onde que entra a economia solidária? Então ao invés de só ter a feira, o pessoal vir e consumir e tal, a gente chama um palhaço pra fazer um espetáculo. A gente implantou o chorinho, porque aqui não tem movimento de chorinho. Tem a parte que a gente tá trabalhando espiritual, que é a yoga e meditação. Então a gente tem conhecido uns profissionais dessa área. Então toda quarta-feira aqui tem a yoga e a meditação. Legal. E além da feira, do sarau? A gente tem a música, né? A gente tem o lance da plataforma de entretenimento da música, que são os especiais que nós fazemos aqui. Por que o especial? Porque geralmente os músicos vão nos bares, aí eles criam um repertório. Sei lá, o cara toca credência e capital inicial, não sei o que, tudo no meio dos repertórios, né? Então aqui a gente faz, por exemplo, o especial Gonzaguinha. Então a pessoa que sai da casa dela vai vir aqui e vai escutar Gonzaguinha. Pra ouvir Gonzaguinha. Agora a gente já trocou a plataforma de... A gente tá fazendo uma mostra de música autoral, né? Chama nas margens de um rio e vão ser 12 bandas por ano na primeira edição. Então a gente conseguiu um incentivo, por exemplo, a banda que for... Eles entram na internet, cadastram, mandam um MP3 lá e as bandas que vão ser selecionadas, elas vão ter entrevistas na rádio educativa da cidade, o Diário da Região, que o jornal local vai cobrir essa matéria. A gente também tá fazendo um documentário com a Cine Macaco, que ele vai fazer toda a captação de áudio e vídeo e vai fazer um documentário no final do ano, né? Que legal. Aí tem as exposições também, né? É, a gente tem uma salinha ali que a gente chama de galeria. Já passou acho que uns oito artistas por aí. E além da exposição, esses produtos ficam à venda, né? A Casa das Renderas tá com um projeto também de ser itinerante, né? A gente levar projetos daqui pra praças públicas, pra escolas, né? Pra não ficar só nesse lado de... Você ficar enchendo a sua agenda aqui, você fica enchendo uma agenda no mês, aí parece que perde um pouco da essência, né? É, e é mais uma forma de formar público também, né? Chegar a outros espaços e atingir outras pessoas, né? Então, esse formato residencial, que nem a Casa das Janelas, é também pra servir de incentivo pra que surjam outras casas, né? Eu acho que quanto mais espaço, a cidade ganha mais com isso, né? A comunidade ganha mais com isso. Com certeza. E agora a gente confere mais um trabalho artístico realizado aqui em Bauru, no Em Sena. Eu danço o breaking. O breaking é a dança base da cultura hip-hop. Eu comecei minha trajetória no hip-hop num projeto no Parque Jaraguá, chamado NAF. Eles tinham oficinas de diversas coisas, assim, culturais e tal. E aí começou a ter oficina de breaking, grafite, MC. Eu comecei a participar, sempre participava de todas as atividades que tinha, assim. O breaking é uma dança mais individual, por mais que você tenha a sua gangue, né? O seu grupo, a sua dança é bem pessoal, assim. E cada b-boy, cada b-girl é diferente, assim. É difícil você... É difícil, quase impossível, você ver alguém dançando igual o outro, assim. Eu acho que o hip-hop me ensinou muita coisa, né? É... Questão de valores, disciplina, educação. É... É um transe, assim. Você começa a dançar, você... É uma válvula de escape, assim. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco o assunto é design inclusivo. Você vai conhecer alguns projetos dessa área desenvolvidos aqui na Unesp. O Artefato volta já. Bem-vindos. Bem-vindos. Olá, boa tarde. Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Por favor, fica à vontade. Bem-vindo, obrigada. Tudo bem? Eu que agradeço. Gente, que bom tê-los aqui. Obrigada aí por terem aceitado aí o nosso convite do Artefato. Prazer. O professor Fausto, ele é professor do Departamento de Design da Unesp, né? E a Karina, que é designer também aqui do Bauru. Isso. Eu acho que vai ser muito legal esse bate-papo hoje, porque a gente vai falar de um assunto que eu acho que é urgente, é importante, né? Assim, super necessário, que é o design inclusivo. E aí a gente aproveita também pra conhecer algumas pesquisas que estão sendo realizadas aqui na Unesp, em Bauru. E acho que hoje a gente vai falar especificamente sobre o design inclusivo, né? Então, eu queria que vocês começassem contando pra gente o que é o design inclusivo, né? O que ele diferencia do design tradicional? O design inclusivo, ele é uma estratégia do design, né? Que ele se preocupa em destacar desde as primeiras etapas de projeto as necessidades das pessoas com algumas limitações. Então, na verdade, apesar do foco do projeto, do design ser a pessoa com alguma limitação, mas todos se beneficiam porque, na verdade, você, ao facilitar pra quem tem alguma dificuldade ou alguma exclusão, você beneficia, você facilita todo mundo, né? Com certeza. Como que o design, ele faz pra planejar? Ele acaba pensando na maioria das pessoas? Existe uma forma de se medir isso, gente? Acho que o professor Fausto pode falar melhor, porque ele tá mais acostumado com essas questões de ergonomia, né? Mas, normalmente, até por uma questão comercial e de planejamento do produto pra indústria, acaba se respeitando sempre uma medida, né? Um padrão, no caso, seja, por exemplo, uma cadeira, um sofá, né? Que é o que justifica nós estarmos sentadinhos aqui hoje com o pé apoiado no chão, com o encosto confortável. Existe todo um estudo ergonômico que é feito na média de altura, peso, da maioria das pessoas. O designer, ele se localiza aí entre o objeto e o usuário, né? Então, na verdade, você precisa conhecer muito do usuário pra fazer um projeto adequado a ele, né? Então, um pouco da nossa pesquisa é de explorar como é que as pessoas utilizam os produtos, como é que acontece a interação entre o usuário e o produto, especificamente nesse âmbito dos produtos de tecnologia assistiva, né? Sim, e por isso a importância, acho que, do design inclusivo de tentar, acho que, aumentar essa faixa, né? E realmente atingir todas, né? Ou as pessoas que não são atingidas também pelo design convencional, né? Sim, sim. Agora, professor Fausto, você que acompanha a disciplina de design inclusivo, né? E coordena alguns projetos na Unesp também, queria que você nos contasse um pouco das pesquisas que vocês têm desenvolvido aqui na Unesp, em Bauru. Joia. Eu atuo no laboratório de ergonomia e interfaces, né? Então, o que nós fazemos nesse laboratório é estudar o processo de uso de produtos, né? Então, a gente não estuda nem somente o usuário e nem somente o design de um produto. Nós estudamos essa interface, como é que esse uso acontece e como é que diferentes interfaces influenciam nesse processo de uso, né? Dentro de uma perspectiva inclusiva, nós temos alguns projetos, né? Financiado pela FAPESP, que é a influência do design de uma cadeira de rodas nos aspectos biomecânicos, né? Então, como é que você consegue, por exemplo, como que diferentes modelos de cadeira de rodas, configurações, influenciam no uso, né? Na locomoção do usuário com a sua cadeira de rodas, né? Esse é um projeto que ele tem uma necessidade de ser estudada, porque o usuário de cadeira de rodas, ele tem uma sobrecarga biomecânica altíssima, né? Nos membros superiores, né? Nós temos também projetos em associação, em colaboração com a Sorri, certo? Então, junto a Sorri, nós temos projetos de customização de dispositivos para crianças, né? Então, de alguma forma, torná-los um pouco mais atraentes para as crianças, né? Personalizar com personagens de desenho animado, por exemplo, tem projeto de prótese de membro superior sendo desenvolvida junto a... para ser oferecida a pacientes da Sorri, né? Junto ao Centro Avançado de Desenvolvimento de Produtos, o CADEC, do nosso departamento. E, mais recentemente, esse projeto nosso aí, uma colaboração internacional com o Departamento de Design de Produto da Universidade de Oslo, lá da Noruega, né? Que ele trabalha um pouco de ensino e pesquisa, né? Dentro de um processo de design colaborativo, prototipagem rápida, ergonomia e a Sorri está no centro desse projeto. É, Karina, eu queria que você contasse um pouco sobre o seu projeto de pesquisa, né? O que você quis buscar e falasse um pouquinho dos resultados também. Eu nunca investigando. Investigar, né? É, isso mesmo. Eu fiz o meu projeto no curso de mestrado da Unesp, em Planejamento de Produto. E eu sempre me identifiquei muito com essa abordagem de design, do design inclusivo. Então, eu escolhi uma população de crianças e, no caso, eram crianças cegas que eu pesquisei. E a minha ideia era produzir um brinquedo, então poderia ser um brinquedo ou um jogo. E quando eu iniciei as pesquisas, eu tive que fazer uma ampla varredura, né? No mercado, sobre os produtos já existentes para as crianças com deficiência visual. Mas, quando eu comecei a pesquisar, eu vi que praticamente 100% dos brinquedos destinados para a criança cega, eles são para algum aprendizado, que eu digo assim, um aprendizado formal, um aprendizado educativo para facilitar as tarefas cotidianas, como, por exemplo, saber se vestir sozinho, saber amarrar um cadarço. E, na época, eu tive a oportunidade de colaborar um pouquinho lá no Laramara, que é um lugar bem bacana em São Paulo, que eles fazem um trabalho fantástico de inclusão das crianças, de adultos também, dos familiares. E lá eu tive uma ideia, eu tive um insight, porque eu via as crianças brincando, mas com esses brinquedos que tinham que ensinar alguma coisa. Elas não brincavam espontaneamente só para se divertir. Só por lazer, né? Só por diversão. Isso, exatamente. E dificilmente elas brincavam em grupo. E aí, então, eu mudei a minha pesquisa, no meio do caminho, isso, para tentar entender um pouco do porquê dessa realidade, porque elas não brincam com crianças videntes e porque elas não brincam em grupo. Então, eu pude apurar o seguinte, que elas não brincam em grupo, mesmo estando dentro de uma instituição, passando algumas horas lá, por questões sociais, realmente. Elas não são estimuladas a isso. E também, eu tive a ideia de fazer uma interação entre as crianças videntes e as cegas para ver o que é que ia acontecer, né? Então, o meu trabalho consistiu em pegar brinquedos, no caso, jogos, mas não os jogos pedagógicos, os jogos mesmo de brincadeira espontânea, só para se divertir, e testar, assim, colocando grupos ou pares de crianças videntes com crianças cegas. E, a princípio, causava muito estranhamento, tanto da parte da mãe da criança cega, que ela dizia, mas como o meu filho vai brincar com uma vidente? E aí... Que são as crianças que enxergam, né? Que enxergam, isso. E causava muito estranhamento. E, conforme a gente foi fazendo essa experiência, eu tive uma surpresa, assim, bem grande, porque nós conseguimos diagnosticar que, em muitos casos, existem brinquedos, nossos mesmos, que podem ser usados tranquilamente. A gente pode até exemplificar alguns, né? Sim. No caso, eu tive uma experiência bem sucedida com o pula pirata. Que é simples, né? E tem também o efeito sonoro ali do brinquedo. Que é isso, né? É. Tive uma experiência positiva com o Cai Não Cai, que é um brinquedo que é um suporte de búricas, né? De bolinhas de gude, que a criança vai tirando os palitinhos e vai caindo. E, alguns jogos que a gente usou nessa experiência, Nós notamos também que, com uma pequena adaptaçãozinha, já é possível também de trazer mais crianças para a brincadeira. Então, surpreendentemente, eu cheguei à conclusão que o problema social é muito presente. Nós mesmos não sabemos, por mais que a gente estude na teoria o que uma criança vidente é capaz de fazer ou não, a reação que ela tem com o brincar. Essas crianças com deficiência visual normalmente nem têm acesso a esses brinquedos, porque as famílias, as pessoas acham que elas são incapazes de brincar com eles, né? Sim, exatamente. Acho que isso só comprova que, é claro, é fundamental esse trabalho do design inclusivo, mas é muito importante que a sociedade em geral, não só designers, todos nós observemos mais essas situações, porque, às vezes, a gente acaba sendo preconceituoso e deixando de integrar com coisas que estão ali no nosso meio. Por falta de informação, e também a gente tem um legado histórico e cultural que não favorecem. A gente tem uma geração, uma não várias, que já vem considerando o deficiente diferente no aspecto negativo. E a gente tem muito a ganhar na convivência com eles, na aproximação para conhecer melhor as potencialidades. Eu penso que a nossa sociedade ainda não está preparada, nós não estamos preparados ainda, existem desafios imensos, não somente quando a gente fala de acessibilidade, de inclusão, sempre vem aquela rampa, a gente pensa naquela rampa, aquela vaga de estacionamento, não é só isso. Tem políticas de inclusão no mercado de trabalho, a pessoa com deficiência, isso são dados do IBGE, ela tem um menor nível de empregabilidade, ela tem um menor salário, então os desafios para colocar essa pessoa em nível de igualdade para participar da sociedade, eles são imensos. Eu aproveito para agradecer, porque eu acho que é o papel também que a gente vai tentando fazer aqui, de ir plantando essas sementinhas para ver se a gente consegue melhorar um pouco essa sociedade que a gente vive. Sem dúvida. Professor Fausto, Karina, muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, foi um prazer. Hoje, no quadro Vamos Viajar, você conhece mais um lugar inspirador. Quem sabe não será o seu próximo destino, hein? Então, a viagem que eu vou falar para vocês um pouquinho mais especificamente, é uma viagem que eu fiz para a Grécia, há três anos atrás, com a minha mãe, e essa viagem foi muito legal, é muito especial para mim, porque justamente foi com a minha mãe. Então, a gente ficou dois dias em Atenas, num hotel que se chama Presidente, é muito, muito bom, recomendo. E foi bem legal, porque nesses dois dias a gente conseguiu dar uma descansada, e a gente foi ver as coisas na cidade, as ruínas, a parte histórica, que é a parte mais legal da Grécia, né? Você vê tudo o que você viu nos livros de história, está tudo lá, assim, para você ver, é muito legal. E aí, depois disso, a gente, depois desses dois dias, pegamos no navio para passar dez dias em alto mar, né? Parando nas Ilhas Gregas. Então, assim, tem que acordar cedo, porque você acorda já ancorado lá no lugar, então você vai sair do navio, passear durante a manhã, aí volta na hora do almoço, faz a sua refeição lá no navio, e aí, umas três da tarde, ele já para em outro lugar. E aí, de novo, você sai, faz passeio, você pode fazer passeio guiado ou por conta, e depois volta no fim do dia, janta, dorme, no dia seguinte, tudo de novo. Porque é muito legal, você vê muita coisa, mas ao mesmo tempo dá aquela sensação de, tipo, ah, eu queria ficar mais tempo, por exemplo, Santorini, a gente ficou, acho que, quatro horas, e eu fiquei assim, ah, meu Deus, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui, eu quero ver mais coisa, eu quero, assim, pelo menos passar um fim de semana, e eu acho que o lugar mais lindo de todos, que eu acho que é um dos lugares mais lindos que eu já vi de todos, assim, dos países que eu já fui, foi Santorini. É, realmente, quando você vê aqueles montinhos brancos com as casinhas, é como se você estivesse em um filme, assim, você fala, meu, não acredito que eu tô aqui. É, então a última parte da viagem que a gente fez, depois de voltar por uma noite pra Atenas, foi a parte das montanhas da Grécia, que, na verdade, eu nem sabia que tinha. Pra mim, em Grécia, era só as casinhas branquinhas nas montanhinhas, e as ilhas, e praias, e só. Mas, na verdade, não, tem essa parte de meteoro, e uma outra cidade que eu não tô lembrando o nome agora, é, que tem alguns mosteiros, e tem umas pedras com os mosteiros no topo, e são muito lindas, eu já tinha visto essas fotos, assim, nessas imagens que circulam pela internet, e não sabia nem onde era, e aí, quando eu vi que a gente ia pra esse lugar, eu falei, nossa, que incrível. Ah, e o que mais me marcou na viagem, é, eu acho que foi ver essa parte histórica de perto, coisas que a gente viu, assim, nos livros de história na escola, e é muito legal também o cruzeiro, porque você acaba fazendo amizade com o pessoal que tá no bar. E, eu acho que viajar é o melhor investimento que você pode fazer, assim, porque renova, e você vê coisas incríveis, e muda a sua perspectiva, é muito bom quando você sai da sua zona de conforto, e vê as coisas por outro ponto de vista, assim. E pra fechar bem o artefato, nós vamos de artes plásticas. O Mapeando é inspirado no projeto Mapas SP Artes Visuais da Unesp, e nos deixa mais próximo das técnicas e inspirações de diferentes artistas. Hoje te convido a conhecer a arte de Tássia Sardão. Meu nome é Tássia Sardão, eu sou artista plástica, e eu venho trabalhando há anos com pintura. Desde muito menina, assim, eu já gostava de desenhar, de pintar, e de livros, de histórias, de poesia. Eu vim pra Bauru, em 2008, pra fazer faculdade de educação artística, com habilitação em artes plásticas, na Unesp. E, desde muito antes, eu já vinha trabalhando com pintura, então, o que eu fiz aqui foi ir aprimorando os meus conhecimentos em relação à arte, né? E, desde então, eu tenho passado por muitas fases, assim, na minha vida, e também, consequentemente, isso foi se refletindo na pintura, na escolha dos materiais, na técnica e no próprio processo criativo. As técnicas que eu utilizo variam muito, assim, de trabalho pra trabalho, porque, às vezes, é uma surpresa pra mim. Eu vejo uma coisa, eu gosto daquele objeto ou de um tecido, e aí eu resolvo transformar isso em arte, digamos assim. Eu tento fazer uma poesia com aquilo, então, varia muito. Mas, geralmente, eu trabalho com acrílica, e acrílica sobre diversos suportes, assim. Os últimos trabalhos que eu venho desenvolvendo, eu tenho utilizado couro, e também aplicação com outros materiais que eu cato, digamos assim, né? Que eu encontro, que eu acho por aí, e eles vão, de alguma forma, dando sentido ou significado pra aquilo que eu tô produzindo no momento. O que me inspira a pintar é uma... Eu acho que é uma grande inquietação que existe dentro de mim, sabe? Enquanto pessoa. Às vezes, a poesia me inspira, a literatura me inspira muito também, e eu acho que, de alguma forma, eu tento construir narrativas, sabe? E, por eu ser mulher, eu acredito que a figura feminina apareça mais frequentemente, assim. No geral, é sobre ritual, é sobre memória, é sobre morte. É uma preparação espiritual e corporal do ser pra morte. Às vezes eu posso ficar semanas sem pintar, mas geralmente eu não demoro. Quando eu começo, aí é muito... Eu fico noite e dia trabalhando, sabe? Eu aproveito que veio esse momento, essa força, e aproveito pra fazer o meu máximo, assim, né? Pra colocar tudo pra fora, porque eu acho que, no fundo, é o que a gente quer, sabe? Colocar pra fora essa inquietação, expurgar algum sofrimento, alguma dúvida, e também levar um pouco de questionamento pras pessoas, né? De alguma forma, é um... Eu acredito que é uma forma de também tentar humanizar um pouco, sabe? As pessoas. Arte, pra mim, é uma forma de materializar a poesia. É uma inquietação diante da vida. É isso. Esta edição do Artefato chega ao fim, então aproveite pra curtir a nossa página no Face, que é facebook.com barra programa Artefato. Lá também é um espaço de diálogos e trocas de experiências culturais, além de ser uma ótima ferramenta para que você nos dê sua opinião sobre o programa. Aproveite ao máximo esse espaço, a TV Unesp é feita pra você. Na semana que vem eu estou de volta com mais um Artefato, e é claro que eu estou contando com a sua companhia. Então, até lá. Tchau, tchau. 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 O que é isso?